Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Antes de mais nada, já peço seu like, sua inscrição, que sempre ajuda o canal aqui a crescer. E pessoal, eu vou trazer pra vocês previsões do Rodrigo Tudor pra alguns famosos, inclusive alerta aí, tá? De uma grande estrela com problema de saúde. Só que antes, eu vou deixar aqui o link pra você chamar ele no WhatsApp. Você clicou no link, vai chamar ele no WhatsApp direto. Ele vai fazer uma grande oferta. Chegou a hora de você, que quer ser consultado pelo Rodrigo Tudor, ter aí a sua consulta e perguntar o que quiser pra um dos maiores videntes da América Latina. Chama ele e fala, vim do canal Quebra de Rotina e quero o super desconto e quero participar da grande promoção. Faz isso nesse exato momento, depois você volta aqui pro vídeo. Beleza? Bom, vamos lá. Ele falou aí de alguns famosos, inclusive uma grande estrela que todo mundo conhece e gosta, tá? Vou rodar o vídeo, o canal dele também fica na descrição, pode rodar. E o nosso querido apresentador Silvio Santos? Queria que você falasse um pouquinho, né? Todo ano aparece um milhão de videntes falando que o Silvio Santos tá próximo de morrer. E aí entra aquilo que você falou, né? Ele é um idoso, obviamente, que ele tá próximo de morrer. Mas você vê o relacionado à saúde. Eu não gosto dessa previsão, conheço o Silvio também, eu não gosto dessa previsão. Porque você falar que uma pessoa de 88 anos tá próximo à morte, é brincadeira você falar uma coisa dessa. Eu acho que realmente é assim que eu posso te dizer que ele vai passar por momentos difíceis a nível de saúde. Já que é pra falar a verdade, eu não vejo a saúde dele boa pra esse final de ano, não vejo. Ah, já? Pra esse ano ainda, assim? Esse ano, eu não vejo. Não vejo. Entendi. É. E se você tá falando é porque você não vê mesmo, né? Porque você não é daqueles que ficam inventando as coisas. Não, tem que cuidar muito. Tem que se cuidar muito, ele tem que ter muito cuidado com queda, tombo. Tombo é uma coisa muito preocupante. Tombo, queda e área cardíaca. Ah, entendi. E ainda mais na idade dele, assim, né? Qualquer tombo vira uma coisa gigantesca, né? Exatamente. Mas é questão de se aposentar, se tem alguma coisa, ele se aposentando ali daquilo que ele faz, que ele tanto ama, né? Muitas pessoas... Não vejo ele saindo. O Silvio só sairia da televisão, só sairia da televisão quando... Igual a história da época marco, só saiu quando foi acometida por uma doença. Fora isso, ele não sai. Ele é mito, ele fica até o final. Ah, entendi. E a apresentadora, a Fátima Bernardes, né? Que é uma pessoa bem polêmica aí também. Ela casa com o Túlio, você não vê nada relacionado a casamento, né? Aquele menino que ela tá procurando, né? Bom, meus amigos, deixa suas opiniões aqui embaixo nos comentários, deixa aquele like, inscreva-se aqui nesse canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês pra esse canal aqui continuar crescendo e chame o Rodrigo Tudor, não sei por quanto tempo vai durar essa oferta. Então clica agora nesse link que eu tô deixando aí pra vocês e fala, Rodrigo Tudor, eu quero uma consulta sua, eu vim do canal Quebra de Rotina, eu quero o desconto prometido lá. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.